E aí Game Maníacos, aqui quem fala é o Cassie Ramos, estamos de volta para a quinta parte de Hello 5 Guardians. Vamos continuar onde paramos, confesso que realmente esse Hello aqui está me inspirando muito, estou jogando somente para gravar mesmo, não estou jogando offline, minto, joguei ontem co-op com o K1, estou algumas missões para frente, e está me surpreendendo a cada dia, é sensacional esse jogo. Os outros, eu enjoava fácil, me irritava com frequência, e este não. A partir desse vídeo, vamos colocar os dias corretos de cada vídeo irá sair. Então, de segunda a sexta-feira, cada dia terá vídeos específicos para ser colocado. Vocês vão gostar muito, muito. Para que a gente já se organize, né? Que acaba ficando repetitivo o canal, sempre com os mesmos jogos. Agora com o BO3 aí, Star Wars, então a minha vida social, que já era pouca, vai ficar pior. Então, vamos lá, que eu não sei para onde tem que ir. Lembrando, quem gostou do vídeo, vai no nosso canal, dê um joinha lá, se inscrevam, né? Pois, irá vir muita coisa boa, então não perca tempo, né? Então, venha fazer parte do nosso canal. Nossa, já começa frenético assim. Aí. Assustei. Estou com o rifle. Aquele que eu gosto. Não estou com a minha submetralhadora ainda, mas já já vai. Opa! Só na umbrada. Só na umbrada. Só na umbrada. Opa, esse é difícil. Eita, já caí. Ah, sendo que eu abusei um pouco, né? Galera. O carinha lá em cima, lá, ele é chato pra caramba. Frenético. Aonde tem que ir, então, vamos lá. Aqui não preciso o quê? Ah, né? Não preciso o quê? Se não fosse eu aqui, vocês estavam... Estavam lascados. Matem os Permitians. Quero ver aquele Frawler. Atchado da volta pelo lado. Olha! As duas que eu gosto, hein? É, é na hora mesmo de matar ele. Ó, eu não joguei ainda multiplayer do Hello, né? Confesso que tô meio com medo. Nossa, Cassia, mas medo de jogar online? Tenho, viu? Sou muito noob, eu tenho vergonha de jogar. Fiquei inativo, preciso de ajuda! Preciso de ajuda! Tudo bem, ó. Te peguei. Levantei. Obrigado. Se o Guidofu, ó, tivesse a inteligência artificial que esse jogo tem... Cara, dá uns tiros e sai correndo. Espertinho ele, hein? Cadê o grandão lá? O cara fugindo. Vorta aqui, ó. Uma sniper. A equipe azul estacionou o Prowler no meio de tudo? Deve ter pousado aqui por um motivo. Vamos ver o registro da nave. Passou a nave. O que que eu peguei? O que? Vocês reparem que eu coloquei agora a legenda em português nos outros vídeos e eu esqueci. VAMOS! VAMOS! Na verdade, estou com as duas armas... O que me interessa. Os Prometeans tomaram essa entrada. É... Tem outro lá, não tem? Não dá pra ver Tem sniper aqui, só que eu não quero usar Vai sniper do cara aí Estou jogando direitinho hoje, hein? Ah que eu tive duas quedas? Mas estamos indo bem Munição por aqui? Isso não faz sentido Fazer sentido e de verdade não sempre são iguais Olha, mostra aqui Tem munição Mas por onde é que é a entrada? Não, não deve ser Não é Eu me matei pessoal Apertei botão errado É um cabeção mesmo Mas é um cabeçudo Olha Olha, encontramos Algo escondido Ah, não tem Pensi que fosse munição Ou era? Acho que era, não reparei Apertei 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 Toma galera Apertei Acertamos ninguém Apertei Sim Apertei Vocês viram que ela tem um pequeno recorre A submetralhadora Ela é muito ruim Acertar de longe Então sai um pouco daquela regra que eu disse Que usar esse rifle aqui somente em horas de perigo Vocês usam na hora que vocês bem entender Apertei Não, essa submetralhadora aqui é uma delícia Eu Eu Peguei o jeito dela, então Bom Deixa eu ir lá Tem uma moto pra pegar aqui, né Rifle Galera Galera, eu vou fugir Eu lembrei daqui Aqui vai aparecer muitos Muitos inimigos Então vamos correr Para o objetivo Tô louco Dancei Levamos de cara com ele Ele tem uma armadura Aquele inimigo lá Qualquer Mas Nossa Nossa... Essa... Granada... Vocês viram que ela é muito forte. Já vi granada forte. Essa se pega no inimigo e explode na hora. Detona ele rapidinho. E ele tinha armadura? Vocês viram? Por mais que ele estivesse de armadura, ele ficou fraco perante aquela granada. Preciso prestar atenção mais nela. Vale a pena. Achei bacana, hein? Nossa... Eu devo ter uma memória muito ruim. Que eu lembro que eu joguei aqui, só que não lembro da fase. E olha que não faz tanto tempo assim, hein? É bem bonito aqui. Ah, lembrei. Eu fiz até um comentário que essa parte aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Lembra muito do Hello 4. As últimas missões, né? Que tinha alguns portais que vocês tinham que ir, né? Tinha um portal da esquerda, da direita. Então lembra muito daquela parte. Pessoal, nos comentários, dê uns feedbacks do que eu estou errando aqui na transmissão. O que eu posso melhorar. Pô, é uma valia enorme o comentário de vocês, né? Ou manda lá no Face, lá. Dá umas dicas pra mim aí. O canal realmente nem tá engateando ainda. Ele acabou de nascer. Então... Ficaria... Ficaria muito contente se vocês puderem... Me dar algumas dicas. Vocês que são prós aí, que já fazem isso há muito tempo. Vocês estão começando também. Vamos junto! Tentar fazer uma melhoria pra nosso canal, né? Ela chama os Guardians! O que foi isso? Descobriremos, somos algo fácil. Concordo. Vamos! Eu sou a presença no abrigo do Guardian, and this is Jaxo. Você é o Guardian? Eu sou o Guardian Eternal. Eu estou a serviço de Cortana. Cortana? Os outros humanos têm autorização para passar infelizmente em vocês. Parece uma ameaça. Desocupem este abrigo agora. Fodão, hein? É, foi uma ameaça sim. Ah, imagina, imagina. Ele só comunica vocês com a mão. Defenda-se. Vocês são desnecessários aos Glowster. Saiam e sejam roubados. Sim, senhor. Você me feriu. Você me feriu. Toma uma bombinha aí, uma granadinha aí. Outra aí, ó. Doeu. Doeu, bichinho. Quem está atirando em mim? Quase, hein? Eu queria tanto, mas aquela granada lá. Eu queria tanto, mas aquela granada lá. É bom que ele não está vindo atrás da gente, né? O que eu falei? Oxa. O que é que eu falei, né? Pessoal, será que alguém... Corre, bichinho. Corre, bichinho. Corre, corre, corre. Corre, bichinho. É... Quero morrer nem uma vez. A armadura dele é pesada. Temos que atirar nas costas. Não. Vocês viram que tem tanta gente pra ele ataca. Ele ataca justo quem? Eu. É um corno mesmo. Alguém pode atirar nas costas dele? Vocês estão chatos, hein? Ah, legal. Eu também, né? O que eu fui lá fazer? Lá perto, né? Pessoal... E morri. E morri. O que é que o pessoal não atira nele, né? Defenda vocês. Agora que eu vi que tinha que marcar ele, né? Eu não posso esconder de mim. Não. Não. Ah. Tá bravo O que era aquela coisa? Era tão fácil, né, o pessoal? E eu não prestei atenção Que joguei em co-op aqui Em co-op, um chama atenção por frente O outro ataca por trás, né? Então eu não tinha visto Então vale a pena vocês assistirem aí Que aqui vocês tem que marcar ele A Cortana tem alguma ligação com o Guardian Então o Master Chief é o alvo mais provável Achando o Guardian, achamos o Chief Vamos Vamos Pra onde? O Arden disse que a Cortana está chamando eles Ela não está aqui Nossa, são grandes, né? Será que é o Guardian? Vá que não deixa passar uma Ixi, chegou fodão, hein? Master Chief Esse é fodão, hein? Equipe azul Fiquem onde estão Um, um sete Parado O senhor está ausente e sem permissão É sua única chance de voltar pacificamente Equipe azul, parado Tenho um trabalho a fazer A Cortana é assunto nosso agora De jeito nenhum Falou da Cortana Ele vira o homem Ele vira o homem Quebrou meu capacete Agora você apanha Quebrou meu capacete Eles querem mexer... com quem? É o John, né? John outro mundo... Não tô gostando disso. Talvez dê pra sair como entraram. Boa! Neste, né? Neste, né? Neste, né? Aí, desculpa. Pai... Pai... Não há de cor, né? Ainda querem brincar com o Master Chief, né? Bem, pessoal, é isso aí, o episódio de hoje. Vou ficando por aqui e espero que vocês não se esqueçam de ir lá no nosso canal, a Heroicos 343. Dê o seu joinha, dê o seu favorito e se inscreva no canal, isso nos ajuda muito para que outros assistam nossos vídeos, né? Estamos aprendendo a cada dia, fez 5 dias hoje que começamos o canal, quero saber de algum feedback de vocês. Quem assistiu o meu vídeo até o final aqui, dê um feedback lá, algum no comentário, dê alguma dica para mim que eu posso melhorar. Eu desejo a vocês tudo de bom, fiquem com Deus e até.